Só o Liminha? O Liminha tá com kit, velho. O Liminha tá com smoke kit. O Liminha vem pra jogada dele, velho. O Liminha, ele vai falar, ó, eu vou smocar, eu vou pro defuse. Olha lá, ó. Vai smocar! Onde o smoke ficou? Ele abriu ali, velho. Ele abriu ali, ficou paradinho. Deve ter tomado de boca aberta, velho. Deve ter tomado falando, ó, eu vou smocar aqui. Ele abriu, pegou a smoke e ficou ali, velho. Falando, deve ter tomado de boca aberta, velho. Salve, rapaziada. Tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Keringer. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Como o Upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo. E quem ganhar a melhor skin, leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai estar rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Caramba! Nossa! Meu Deus, cara! Que jogaço, cara! Só o Apex vai ter que... Será? Será o Apex? Manda pro Michel, hein? Manda pro Michel esse clipe, cara! Valeu! Para! Tá preparado pra gente ir pra Vertigo, então? Porque é pra lá que a gente tá indo, velho! Eu percebo que é Vertigo? É Vertigo! É Vertigo, velho! É Vertigo! Ué? Pegou ele! Pegou o kit! Ele pegou o kit! Mano, uma das maiores zicadas da história dessa live, velho! Os caras ganharam o round, velho! Três kills! Dá uma M4? É isso, liga? Valeu, liga! Quem precisa de drop? Eu... É... Move, velho! Olha lá! Ei, Fanny, corre-se! O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa! Ela vai embora porque tá vendo muita live! Ela vai embora porque tem que ir! F! Toma! O que é isso? Emca, troca! Traça, né? A gente não troca! O que é isso, Norberto? Ai, rapaziada! Tô indo todo... Todo o round, né? Eu tinha... Se quiser já ouvi... Então, eu vou com você, Pnei, eu vou com você! Eu vou com você também, Pnei! Vou com você, Pnei! Isso é da hora, irmão! O que é isso? Ai, você confia em mim, eu confiei em você, né? O que é isso? Fire in all! Ei! Defusando, defusando! O que é isso? Meu Deus! Mano, era o pé dele. Mano, onde ele tá? Ele veio da casinha, eu acho. Ele veio da casa depois, e o BT, enquanto isso, estava fazendo uma gaia no meu pé, que ele poderia ter feito na smoke. Olha! É verdade, é verdade, bem lembrado. Obrigado. Me dá uma dica. Tem uns amigos tremer que estão tendo problemas. Eles investiram uma nota pra transmitir oficialmente camp de esporte, mas estão pegando dez vezes. Vinte vezes menos visualização que tremer amadores. Tem um bom conselho pra dar? KKKK brincadeira. Obrigado por trazer a mensagem pra gente. Tamo junto, muito obrigado, filho. Te amo. Salve de Portugal, Apocal. Você é uma inspiração. Continue trazendo um sorriso na cara das pessoas. Pega no meu pau, velho. Foi mal, essa mensagem era gode. Não é mole, não. Não, não. O Liminha nunca viu um pererecão. Pã, pã. Nem vai ver. Não, essa aí não tem. Essa não tinha. Essa não tinha no meu chat. Você até seguiu a música, cara. Essa não tinha. Você até completou. Você completou com o trabalho da minha. Mas essa não tinha no meu chat. Duvido vocês tomarem round nessa porra de bug. Eu duvido vocês morrem. Você com 30 segundos de round. Você vim aqui, ó. E morrer aqui, ó. Não tem por que você morrer aqui, sua criatura infernal. Não tem por que você morrer aqui. Não tem por que você morrer aqui, ó. Não tem por que você querer avançar aqui, ó. Num bug. Não tem por que. Os caras tem que entrar aqui, ó. Você tá de TR. Você tem que entrar aqui, ó. Procurar aqui tudo. Entrar aqui no bomb. Matar os caras e ainda pôr a porra da bomba no chão. Depois que aqui o meio tá travado 40 segundos só. 30 pros caras jogarem. Você tem que entrar aqui, ó. Rodando a birimbola aqui, ó. Pra matar os caras. Para de ser ruim! A Pocão, qual sua opinião sobre o tratado de Tordesilhas? Bom pra Espanha, bom pra Portugal e creon nos brasileiros. Mas não é por causa disso que eu odeio Portugal e Espanha. Porque fizeram isso há um bilhão de anos atrás. Hoje são outras pessoas que tão lá. Então vamos ter mais amor também. Devolve meu ouro. O que o português de hoje tem a ver com seu ouro? Rodeira seu que nem vivo cê tava. Nesse time os jogadores irão se referir ao Liminha. Como Liminha, Lima, André e God. E acabou. E Frog. Frog também não. Muito menos Blind. Adaptações e outras línguas também estão vetadas. É muita sacanagem isso, né? Galo, a gente tá falando... A gente tá falando exatamente sobre o rolê do que é o simples e o que é o correto. Mano, como é que eu vou tirar 100% de performance de um moleque chamando ele de virgem? O jogo tá tenso, tá ligado? Os caras tão o chão no bobe dele. Eu vou ficar chamando ele de virgem enquanto isso tá acontecendo? O que é isso? Toma, pra ficar garoto. Toma, pra ficar menino. 6 de HP. Por que que ele jogou pra cima, Gaia, cara? Cara, que jogada foi essa, bicho? Jogada... Bonito, bonito, né? Bonito, velho. Ele podia ter jogado a Gaia no pezinho do cara, tá ligado, velho?